Falar sobre a Câmara de Palmas, dos 19 vereadores eleitos na capital, 11 já estão, já estiveram na Câmara. Para o Observatório Social, que é uma instituição não governamental, que fiscaliza a atuação dos parlamentares em Palmas, os moradores da capital precisam ficar mais atentos para cobrar dos políticos que eles ajudam a eleger. Pauta trancada, alto custo de manutenção, 90% dos servidores comissionados. A Câmara de Palmas foi assunto várias vezes ao longo dos últimos meses. Agora, os nomes dos vereadores que vão ocupar o prédio nos próximos quatro anos já estão disponíveis. 11 foram reeleitos e 8 vão ocupar a cadeira na Câmara pela primeira vez, entre eles, duas mulheres. Para os membros do Observatório Social, instituição não governamental que fiscaliza o poder público, a taxa de reeleição surpreendeu. Nós temos uma Câmara que custa 30 milhões por ano e a maioria dos projetos apresentados são projetos que não propiciam uma qualidade de vida melhor ao cidadão palmense, não tem relevância necessária. Bem como a fiscalização do Executivo, que é outro ponto que deve ser realizado pelo vereador, também não tem sido feita contento. De acordo com o Observatório, seis dos reeleitos estão entre os que mais faltaram às sessões na Câmara entre janeiro e maio deste ano. No histórico dos vereadores reeleitos, já pesa um relatório feito pelo Observatório Social entre 2013 e 2016. O levantamento mostra que pelo menos 85% dos projetos aprovados na Câmara de Palmas podem ser considerados irrelevantes. Informações que servem de alerta para que os eleitores fiquem mais atentos ao trabalho realizado pelos vereadores que elegeram. Se a gente só eleger o vereador e não fizer esse acompanhamento, a gente não está fazendo controle social. E isso não vai ser bom para a população. Quanto mais controle a gente tiver na Câmara, mais efetivo vai ser o trabalho desse vereador. Então é muito importante que as pessoas se mobilizem e tenham consciência de que a gente precisa fazer essa fiscalização como cidadão. E junto com o professor Evandro, a gente vai incluir nessa conversa agora aqui a repórter Raquel Lemos, que está na porta da Câmara de Palmas com uma representante, a presidente do Observatório Social. Raquel, eu começo te perguntando, desses vereadores que foram eleitos, a gente pode dizer hoje quantos firmaram aquele compromisso durante a campanha com o Observatório Social? Bom dia para você. Bom dia, Sidney. Muito bom dia a todos. Olha, apenas um. Apenas um vereador que foi eleito nessas eleições de domingo, de fato, assinou um compromisso, se comprometendo a manter a legislação, manter toda a gestão dele de forma transparente, a fazer projetos relevantes, como a gente acabou de ver na reportagem da Aurora, é uma coisa que não vem acontecendo. Nos últimos quatro anos, o que mais se viu por aqui foram projetos para mudar nome de rua, mudar nome de praça, fazer menção honrosa a alguém que estava fazendo aniversário ou comemorar datas importantes, datas comemorativas. Nos últimos quatro anos, o que os vereadores fizeram aqui foi basicamente isso, Sidney. E nada mais importante que pudesse, de fato, trazer impacto na vida do cidadão palmense. A gente trouxe aqui a presidente do Observatório Social para justamente conversar com a gente sobre a postura do eleitor que renovou em quase 50% as cadeiras na Câmara. Ana Isabel, muito bom dia para você. Como é que você está vendo isso? Foram 11 reeleitos e 8 novos nomes. Essa mudança é positiva ou ainda ficou aquém do esperado? Com todos os relatórios que foram lançados pelo Observatório, com tudo que a gente viu, a gente esperava realmente uma taxa maior. Mas é muito interessante saber que, pronto, quase 50% foi renovado. Agora, como foi dito no estúdio, temos duas mulheres. Antigamente, na antiga legislatura, a gente não tinha nenhuma representação feminina. Agora temos duas. Então, houve sim uma mudança. A maioria dos vereadores são ligados à administração, são administradores. Eu acredito que é possível fazer uma mudança. Mas depende disso, depende agora do eleitor continuar acompanhando. O Observatório vai continuar com esse trabalho e depende muito da gente continuar vendo o que está acontecendo aqui dentro. Dentre os vereadores que foram eleitos e reeleitos, a gente vê que a grande maioria tem uma profissão, tem uma carreira. Ou são comerciantes, ou são empresários, tem serralheiro, tem pessoas com curso superior. Você acha que o eleitor está mudando e está avaliando isso também? E está, no português claro, cansado, de saco cheio daquele político que é só político? Eu acho que sim. Foi o que a gente observou no Brasil todo, né? O cansaço desse político com carreira só política. Eu acho que o Brasil todo acabou dizendo isso e palmas aqui também. Mas precisa ainda avançar muito, ainda precisa de muito controle social, ainda a gente precisa conhecer muito bem o que a gente está fazendo aqui com a nossa Câmara. Mas sim, eu acho que sim, teve já uma renovação e a tendência é ter mais ainda, é ter mais cobrança. Em cima não só dos vereadores, mas também do gestor público municipal. Falando sobre o gestor público municipal, a gente viu uma disputa entre medalhões da política, pessoas que estão ligadas no comando da capital e do estado há anos e um nome novo. Isso também reflete um pouco do que o eleitor está querendo agora? Sem dúvida. Tivemos aí a reeleição de uma pessoa que não tinha carreira política, né? Uma carreira política tão forte e tal e foi reeleito. Eu acho que sim, o país todo está dando esse recado. Eu espero que seja ouvido. Precisamos economia. Economia não só aqui na Câmara dos Vereadores, mas economia na prefeitura. É isso que todo brasileiro está fazendo, né? Todo palmense está na sua casa economizando. Por que os nossos gestores não vão economizar o nosso dinheiro? Tá certo, Ana. Muitíssimo obrigada, viu? Então é isso. Olha, que fique claro. A Ana estava me dizendo aqui, processo eleitoral não é só o domingo das urnas, não. Processo eleitoral é todo o processo. São os quatro anos que a gente tem que ficar de olho, de agora em diante, para que não haja abusos. Porque o dinheiro é nosso, né, Sidney? É nosso, Raquel. E se a gente está economizando o nosso dinheiro em casa, o nosso dinheiro deve ser economizado também e que haja concurso público e menos cargos aí, fantasmas, né? Que a própria reportagem do Jornal Nacional, o Kovalik andou de gabinete em gabinete ali e não achou metade dos funcionários da Câmara de Palmas. Agora, a gente volta a falar aqui com o professor Evandro Borges, que é professor de Direito da Faculdade Católica. A Raquel mencionou bem aí, frisou bastante, o eleitor não deve ser eleitor apenas na época da votação e sim acompanhar esse mandato. Durante essa campanha agora, professor, nós vimos o próprio Tribunal Regional Eleitoral bater muito nessa tecla de que o eleitor fiscalizou mais. Por meio de aplicativos estava mais fácil de fazer denúncias. Essa participação intensa na campanha pode resultar num eleitor que seja um cidadão que acompanhe mais agora o seu candidato que foi eleito? É possível que sim, né? Nós tivemos uma evolução, pelo menos durante o período eleitoral, né? As eleições desse ano foram marcadas por um controle social muito maior, por um limite de gastos que, ao que se vê, foi observado, né? Nós tivemos uma campanha mais barata e, consequentemente, mais limpa, literalmente falando, né? Quando a gente viu aí o resultado das ruas no pós-eleição. Mas também, metaforicamente falando, em termos de corrupção eleitoral, se acredita que essa eleição tivemos um número de compra de votos bem inferior que é a tradição, infelizmente, no Brasil, né? É possível que isso agora se estenda para além do período das campanhas e também durante o exercício dos mandatos dos próximos vereadores e prefeitos. Certamente eles encontrarão aí pela frente um eleitorado mais atento e mais fiscalizador, né? É importante que isso ocorra, porque como a própria matéria mostrou, pelo menos no momento do voto, o eleitor ainda não levou em consideração tanto quanto devia, né? O histórico e a produtividade desses candidatos, né? Nós tivemos aí uma Câmara, uma Câmara por quatro anos, de uma produtividade bastante questionável e que teve uma recondução aí de mais de 50% dos seus vereadores, né? Agora, essa questão que foi mencionada pelo próprio Observatório da renovação, não só da Câmara em Palmas, mas em várias câmaras, tem nomes novos que são representações de oligarquias ou de grupos familiares. Mesmo assim, é possível a gente acreditar que algo pode mudar, seja o eleitor pressionando ou a mulher procurando aquela mulher que foi eleita, cobrando dela uma postura de mulher? É, mas como foi dito, na última legislatura não tinha nenhuma mulher na Câmara Municipal em Palmas, né? Dentre os eleitos no último domingo, 19 vereadores em Palmas serão duas mulheres, né? A partir de janeiro. É claro que essas duas mulheres, então, carregam sobre os ombros uma responsabilidade de levar à Câmara de Palmas essas bandeiras, essas necessidades específicas, né? Femininas. E devem ser cobradas por isso, até porque as suas campanhas, elas exploraram muito essa questão de gênero, né? E devem ser, portanto, cobradas. A rede social, ela pode, ou já tem mudado o comportamento do cidadão em termos de expor suas ideias, de cobrar, de compartilhar informações que mostrem, que tragam à tona, por exemplo, irregularidades, comportamentos errados dos políticos, dos gestores? As redes sociais têm permitido um acompanhamento social, um controle social maior do que era no passado, o que é importante. E aí Obrigado.